A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar por mais 180 dias no entorno do Distrito Federal. A segurança vai ser reforçada nas regiões que servem de limite com os estados de Goiás e Minas Gerais. A operação terá o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de segurança pública do Distrito Federal.